Fala, meus amores, como é que vocês estão? Tema de hoje, Solana. Tem sido muito falado essa criptomoeda. Hora de comprar ou hora de vender? Solana, que tem aí o seu token nativo SOL, teve uma valorização só em 2021, só em 2021, de mais de 11.300%. E aí os investidores, claro, têm falado muito da Solana. Apesar de falarem mais agora, né, Catóti? Tem muita gente me perguntando, se solana a carteira, não tem... Eu vou responder isso no final do vídeo, se eu investiria ou não, mas fica aí pra você entender um pouquinho da criptomoeda. Ela já existe desde 2017, mas é que agora veio uma rajada de gente falando sobre ela. Antes de mais nada, Catóchinho, estudar é a base, é o que você mais precisa fazer pra ter conhecimento. Link aqui, já vai lá, meu amor. Vocês que estão aqui, todos vocês juntos, venceremos, se inscreve no podcast Irmãos Dias Podcast, tem vários temas legais, a gente fala sobre ações, a gente traz papo divertido, tá aí, clica no link e vem para Irmãos Dias Podcast. Fundador da Solana, podem pôr a foto dele aí, é ele, Anatoly Yankovenko, deve ser assim que se fala, né, Catóti? É o nome mais difícil. É o nome mais complicado, porém muito inteligente, ele que é o CEO da Solana Labs, pessoal, e criou um blockchain, pra vocês entenderem, Solana é um projeto, é uma blockchain, e a moeda é a Sol. Então, ele criou um blockchain que tem transações e também contratos inteligentes. E, Catóti, tem uma galera aí do meio que tá falando que a Solana veio pra destruir, veio pra brigar, feio com a Ethereum. porque a Solana, o blockchain, a plataforma Solana, me parece que falam, isso a gente vai falar agora, a gente vai responder, transações muito rápidas, sabe, Catóti? Opa! Coisa voadora, assim. E aí, o pessoal, será que eu vou ali, será que eu vou aqui? Fica uma grande dúvida na cabeça dos investidores. Pra vocês entenderem, Solana, põe aí na tela pra ficar claro o que a gente vai falar aqui. Olha só, cada bloco de Bitcoin, um exemplo, tá? É processado a cada 10 minutos. Enquanto os blocos do Ethereum levam cerca de 15 segundos. No caso da Solana, cada bloco é processado em 0,4 segundos. Volta pra mim. Você entendeu, Catóti? A rapidez que é o negócio. É muito, muito rápido. É 0,4 segundos, Catóti. O que dá pra fazer em 0,4 segundos? Será? Não é medo. Será? Outro ponto interessante é a queima de token. Sol nas transações. Metade do valor pago em Sol dentro da plataforma da Solana são utilizadas para queimar o suprimento de 500 milhões do token. Por que que eles fazem isso, Catóti? Justamente pra não ter um monte de criptomoedas rodando. Pra ser o quê? Descasso. Porque tem uma parte que fica fora de circulação do mercado. 2021, olha só, a moeda saiu, tá aqui, de 1,50 para mais de 165 dólares em 10 meses. De novo, saiu de 1,50 para em 10 meses o valor de 165 dólares. Ou seja, Catóti. Muito bom. Eu já falei isso, né? Deu uma subida bem legal. Ou seja, de 1 de janeiro de 2021 até 3 de outubro de 2021 também, uma valorização acima de 11.300%. É isso mesmo que você ouviu. 11.300%. Agora, teve um ponto, a gente fala as vantagens, a gente explica o que é, mas também teve um ponto que preocupou os investidores. Coloca essa notícia na tela, menino de ouro. A Solana, ela ficou 17 horas fora do ar. E aí, olha só, desconfiança com o projeto faz Solana ter pior queda das 10 maiores criptomoedas. Claro que isso faz os investidores ficarem desconfiados. Será que vai dar certo? Deu erro aí no projeto. Caiu a cotação da criptomoeda, mas já voltou a subir nessas últimas semanas. Hoje, ela é a sexta maior criptomoeda do mercado. Certo, Catochi? Então, está ganhando espaço. Está chegando no tanker. Não fica achando que ela é no videogame ou aquele carrinho que está lá atrás. Porque ela está vindo e está vindo. Agora, será, a pergunta, Catochi, será que a Solana responde, olha nos meus olhos, você, vai ser a assassina da Ethereum? Isso é uma pergunta que muita gente está se fazendo. Coloca na tela essa notícia para você. Solana e Ripple preparam ofensiva contra Ethereum para baratear NFTs. Os dois projetos oferecem taxas mais baixas para vender NFTs do que a plataforma Ethereum. E é claro, Catochi, as pessoas falam, opa, menor taxa, já ficam ali de olho. Então, será? Isso são cenas aí dos próximos capítulos. Olha também o projeto Solana que fez. Coloca essa notícia na tela. Solana lança Metaplex Studios para impulsionar crescimento de NFTs fora da Ethereum. Ou seja, já tem outros NFTs sendo vendidos na plataforma da Solana. Já estão olhando para essa plataforma. E a gente sabe que NFTs estão sendo muito falados, não é, Catochi? Tem de game, tem de tudo. Tem de jogo, de time de futebol. E fica aí a pergunta. Agora eu vou falar a minha opinião sobre Solana. Será que eu tenho na carteira? Será que eu pretendo comprar? Eu vou dar a minha opinião. Lembrando também, meu amor, não é um vídeo de recomendação. A gente traz aqui fatos para você estudar, para que você valer. Eu fico muito preocupada, pessoal, de vocês colocarem todo o dinheiro em criptomoedas. Cuidado. A gente traz aqui para você, meu amor, valorização, valor. Mas você começa com R$50, R$100, vai devagar, vai no seu ritmo. Tá legal? Não existe dinheiro fácil. Cuidado com isso. A gente está vendo muito, né, Catochi? Eu vou ter que fazer um parênteses, porque como educadora, eu vou ter que te falar, está cheio de pirâmide. Não confunda um pirâmide com um investimento que é verdadeiro em criptomoedas. E aí muitos de vocês, meu amor, está certo, tem que ter segurança para comprar. Aí me falam, Carol, mas não se investe, eu invisto pela Bitpreço, tá, gente, uma corretora segura. Eu coloco o meu dinheiro lá. E detalhe, você compra e vende com as menores taxas do mercado. Coloca aqui para a gente, Catochi, o link na descrição. Vai lá, digitalmente, gratuitamente, gente, é tão simples. Você começa a investir com R$50, R$100, meu amor. Vai devagarinho. Primeiro link na descrição do vídeo. Abre tua conta na Bitpreço. Certo, menininho? Certo. Olha só, coloque esse gráfico aí na tela para vocês entenderem. No dia 9 de julho, ela atingiu um topo histórico até o momento, quando ela chegou a R$191. Hoje está cotada abaixo e está sendo cotada a R$165. Então está abaixo do topo, isso mostra que ela pode crescer. Volta para mim. Agora, Carol, será que ela vai subir de valor? Será que não vai? Não sei, mas ela tem uma grande chance, na minha visão, de subir e chegar. Ela já teve um topo histórico maior. Agora, tem grandes chances, na minha visão, a longo prazo. Tem grandes chances, sim, de entrar em uma competição com a Ethereum. A gente sabe que toda hora tem inovação, tecnologia, enfim. A Solana tem sido falada e eu vejo que ela tem potencial. Eu acredito, sim, que ela pode ser uma moeda de potencial. Agora, Carol, você tem ela na carteira? Que eu sei que você quer saber. Não tenho ela na carteira. Tenho Bitcoin. Continuo com Ethereum na carteira. Mas quem sabe, mais pra frente, eu tenha. Né, Catochi? Por enquanto, eu não tenho, mas quando eu tiver, eu vou contar pra vocês, com certeza. E você aí, me fala, amor. Você conhecia essa cripto? Você já tinha ouvido falar da Solana? Comenta aqui embaixo comigo e eu quero saber a sua visão. Vale a pena investir? Você investe? Comentários embaixo do vídeo. Conversa comigo. Bom, por hoje é só, né, menininho de ouro? Por hoje é só. Quer dar um recado pro pessoal? Não deixe de se inscrever e dar um like aí, gente, por favor. Like esperto, espertíssimo pra gente. Se inscreve, ativa o sininho e deixamos pra você também um vídeo. Tem aqui um card falando da criptomoeda AXS e o quanto que ela pode se valorizar. Você conhece? Vai lá, já assiste o vídeo. Tá bom, meu amor? Um beijo de luz. Eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.